A proposição P é logicamente equivalente, já está falando de equivalente, a seguinte proposição, se o servidor, cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Vou pegar a proposição P de novo, vou pegar ela aqui, vou pegar ela aqui comigo, vou botar ela aqui. Vou botar ela aqui. Equivalência, como já falamos ainda agora, existem duas. Como é que eu sei qual eu vou usar no CESP? Eu olho para a questão, porque a equivalência 1, ela relaciona o conectivo centão com o centão, negatura inverte. A equivalência 2 muda para o ou. Nessa questão, o que ele está botando como resposta, tem o centão. Então, o que eu vou fazer na equivalência 1? Vou negar tudo e inverter. Vou deixar o centão escrito aqui, tá bom? E vou negar tudo e inverter. O cidadão cliente fica satisfeito. Tem que negar tudo e inverter. Tem que negar tudo e inverter. O cidadão cliente não fica satisfeito. Cidadão cliente não fica satisfeito. Foi para frente. Agora eu jogo essa para lá, negando. O servidor gosta do que faz. Então, vai ficar o servidor. Não gosta do que faz. Acabou. Então, o servidor não gosta do que faz. Essa é a equivalência 1, tá? Vamos ver se está escrito isso lá. O cidadão cliente não fica satisfeito. Ok. Então, o servidor não gosta do que faz. Perfeito. Certinho. Então, o nosso item está CETO. Então, o nosso item está o que? Certíssimo. Zero trauma. Deixa eu botar aqui. Nosso item está certo. Zero trauma. Tranquilo aí. Zero trauma. Nosso item está certo. Beleza? Bora que bora.